Hélio Supermercados e as promoções da semana são mais de 30 produtos a preço de custo, você não pode perder. Cerveja Glacial 350 ml, 18,50 a caixa com 12 unidades. Energético Monster 473 ml, 4,99. Uva Benitaca Band, 500 gramas, 4,89. Repolho 1,49 kg. Soda Sol 1,10,99. E para a gente finalizar, pão francês bem quentinho aqui, o quilo saindo a 8,75. Você não pode perder as promoções da semana do Hélio Supermercado. Avenida Sousa Lima, 337. Vem pra cá!